Acesse o site www.squs.com.br A gente tem que crescer na área, como estagiando, dá pra crescer bastante. Tem curso também ali na faculdade ali, muito legal, você vai vir lá ver. É, eu vou lá ver. E aí, beleza? Beleza, gente, eu tô fazendo o que na biblioteca? E com uma câmera ainda? Pô, aqui dentro tem curso de audiovisual também, sabia? Na biblioteca? Olha lá, conhece? E tá bom!